A Prefeitura divulgou os números de infrações aplicadas na Avenida Colombo no mês de dezembro. Os números são expressivos. Mais de 14 mil multas por excesso de velocidade foram aplicadas apenas naquele trecho. Quem tem mais detalhes é o nosso repórter, Giovan Petri. Os equipamentos foram instalados em agosto e entraram em operação em dezembro do ano passado. De acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, em dezembro de 2019, a Avenida Colombo registrou 12 acidentes e uma pessoa ferida. No mesmo período do ano passado, o número diminuiu 7 acidentes e uma pessoa ferida. Por outro lado, o número de multas aplicadas nesta via, só no mês de dezembro, Os 12 equipamentos flagraram 14.125 motoristas acima da velocidade permitida na Avenida Colombo. Quando o assunto é o avanço de sinal, foram 5.208 infrações. Infrações de veículos que pararam em cima da faixa somam 138 multas. A Avenida Colombo é uma via que recebe muitos motoristas da região de Maringá, ou mesmo de fora, até de outros estados que passam pela nossa cidade. Então, isso tudo reflete também na questão da quantidade de multas ali, que ela acaba que acontece. E aí volta lá na questão, né? As multas, ela acontece pelo desreceito. O equipamento, ele não faz nada sozinho. Conforme nós divulgamos os números, houve uma redução de quase 50% no número total de acidentes. E uma redução também considerável no número de acidentes graves na Avenida Colombo. O que mostra que realmente, tanto a velocidade como outras infrações, como o avanço de semáforo, por exemplo, elas impactam negativamente no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal continua responsável pela fiscalização da via, mas as multas aplicadas a partir dos radares fixos estão sob a responsabilidade da Prefeitura. Do valor total da multa aplicada, 5% vai para o Fundo Nacional de Trânsito, 25% para a APF e 70% fica com o município, que também faz a manutenção destes 12 radares de velocidade e dos 9 de avanço de sinal. A Avenida Colombo é considerada um dos trechos mais perigosos do Brasil. Com a implantação dos radares, a expectativa é de que este título seja esquecido. Muito melhor se houvesse uma conscientização, não fosse necessário um radar, não fosse necessário um avanço de sinal a cada esquina, mas infelizmente são necessários porque alguns condutores ainda tendem a abusar, seja de velocidade, seja o avanço de sinal. A fiscalização é um dos pilares do trânsito, mas talvez o mais importante seja o bom senso do motorista e as boas práticas ao dirigir. A conscientização, né? A conscientização é tudo. Agora, como disse o Marcelo Filipe ali, o aparelho está lá, ele não faz nada sozinho. Para ele multar, ele precisa que você avance o sinal, que você passe a velocidade, aí ele aciona. Então depende de você. Depende somente de você. Há 14 mil, 125, 14 mil, mais de 14 mil multas. São muitas multas? São. Isso prova o quê? Que as pessoas não têm consciência. Muitos motoristas faltam consciência, abusam ou acreditam que o aparelho não vai ali tirar a foto, não vai multar, não vai captar o excesso de velocidade ou avanço de sinal. O resultado é esse. Como disse o agente da Polícia Federal, falta você se conscientizar e respeitar as leis. Quem não gosta de radares, quem não gosta de semáforos, são pessoas que não gostam de respeitar as leis. Aí tem que sofrer no bolso.